Se eu tô achando estranho, você aceita FPS, vai tá funcionando, foda-se. Pô, você precisa de 140 pra jogar isso aqui? É, vai ficar do mundo de topo, porque ele... Parece que tá piscando quando eu boto a menina de gays, tá ligado? Meu Deus do céu, foda-se. Cubinho é pro-pray, pro-pray, pro-pray. Tá aí daqui, cara, não para de me segurar, porque eu não vou pra cabra da cachorra puta. Pra vai é ficar do lado privado, é um bug aí, tá ligado? Eu sou muito ruim, sou não, velho. Tô vendo a galera renascendo. Caramba aqui, como é que sobe? Caraca, eu fui pisoteado agora, que tristeza. Tá no modo easy. Ô, Vitor, você não cansa de jogar no easy, não, pô. Passei, passei. Passei, passei. Vai, Vitor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vitor, você não relaxa, velho. Meu Deus do céu. Vitor, arruma outro jogo aqui pra gente jogar?